Música Vem beijar, nossa igreja, vamos saudar, nossa igreja, vem beijar, nossa igreja, vamos saudar, 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 nossa igreja, 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 nossa igreja Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Deus foi salvo e mandei a canta, levantar a senhora bem. Amém. A bandeira já vai embora, com suas pitáculas, com suas pitáculas. A bandeira já vai embora, com suas pitáculas, com suas pitáculas. A bandeira já vai embora, com suas pitáculas, com suas pitáculas. Viva São José. A bandeira já vai embora, com suas pitáculas, com suas pitáculas.